Na minha adolescência em Natal, quando estava em casa dos meus avós maternos, lembro bem de que, quando ia ao centro da cidade, era lembrada a levar, quase sempre, algum dinheiro para a esmola. Era a esmola assedada a um cego. Lembro de um que tocava Rebeca na esquina da rua Coronel Cascudo com a Princesa Isabel. Chamava-se André e era conhecido e querido por toda a cidade. Talvez a piedade e a predilação pela esmola aos cegos existam pelos relatos de quando, em suas andanças pelo mundo, Jesus curou inúmeros deficientes, entre eles os cegos. Não só o cristianismo, mas também o judaísmo e islamismo têm a esmola como pilar ou princípio básico. A esmola nos aproxima do modelo de perfeição que agrada ao Deus do livro, Yahvé, Deus, Alá, fundamento das três religiões monoteístas. Assim, a atitude para com os desfavorecidos e principalmente para com os doentes é vista com tão bons olhos que, no cristianismo, diz-se que purifica a alma, diminuindo o tempo da sua passagem pelo purgatório, já que foi purificada em vida pela generosa prática da esmola. Em todo o Brasil encontramos pedintes e cegos. Esmolés deficientes visuais enchem as escadarias do monumento ao padre Cícero em Juazeiro. Portas de igrejas, procissões, outros templos devocionais são locais onde se colocam esses desfavorecidos que, resignados em suas deficiências e por causa delas, tocados pela pobreza, acreditam na caridade. Muitas vezes, lamoriosos pregões de esmolas são cantados em tons lastimosos. Mas quadrinhas curiosas já foram usadas quando se pedia as portas e esquinas. Quando estive em visita à Gruta da Mangabeira, no interior da Bahia, um cego pedia esmola cantarolando, contudo, uma música de Vanderlei Cardoso que dizia Parece que eu sabia que hoje era o dia de tudo terminar. Em minha visita a Juazeiro do Norte, Ceará, encontrei alguns cegos pedindo esmola, mas não lembro nem gravei cantos. De alguns lembro os pedidos lamoriosos quase sempre em mãos estendidas, outras vezes silentes. Conversas com os mais velhos e literatura trazem-me alguns desses cantos que deixo hoje para o canal. De Araçuaí, anotado por Frei Chico, vem a seguinte trovinha. Meu patrão, meu patrãozinho, passa lá e passa cá. Mete a mão em sua algebeira, tira um níquel e me dá. Quando recebe a esmola, assim o cego agradece. Deus lhe pague a sua esmola dada de boa vontade. Lá no céu terá o pago da Santíssima Trindade. Leonardo Mota, folclorista cearense do século XX, colheu quadrinhos de cego em estações ferroviárias, feiras e adros de igreja no interior. Meu irmão me deu uma esmola que eu lhe peço com amor. É pela luz dos meus olhos que a minha já acabou. E ainda, meu irmão me deu uma esmola, abrande o seu coração. Tenha pena de quem vive somente na escuridão. Se você gostou deste vídeo, dê um like. E se você gosta da ideia de preservar a cultura popular, siga o nosso canal. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho